Bom, preciso que você abra a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 33, verso 33, eu vou ler bastante e vou falar um pouquinho E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda Dizia Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, e repartindo as suas vestes, lançaram sortes E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo Se és o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo E também por cima dele, estava um título, escrevo em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo porém o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam Mas este, nenhum mal fez E disse-lhe, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra Continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção, nesta hora Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço Em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com você a respeito dessa história O momento em que Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões O catolicismo, ele disse que um desses ladrões, era bom, até virou santo Deram o nome para ele de Dimas O outro ladrão, o da esquerda, que seria o ladrão ruim Se é que a gente pode chamar ladrão de bom e ladrão ruim Certo? É como eles chamam de Simas Os dois ladrões Um à direita, o outro à esquerda A história se desenrola entre Jesus, a cruz e os ladrões A toa, eles não estavam ali Porque a morte de cruz, era uma das maiores humilhações E aquilo que era estabelecido para pessoas Que eles consideravam extremamente nocivas Não simplesmente pelo que faziam Mas pela influência que poderiam exercer Sob as demais pessoas Então matar alguém daquele jeito Basicamente asfixiado Era algo que constrangia Não apenas o indivíduo que morre Mas toda a sua família E mandava uma mensagem Para as pessoas que viam Aquela situação Não imitem O que eles fizeram Não tentem copiá-los Porque se vocês copiarem É para lá que vocês Vão O propósito Que não era romano simplesmente Já vinha desde a Pérsia Era um propósito Não apenas de resolver Um problema momentâneo Mas era de enviar uma mensagem Para todos aqueles que vissem Não tentem fazer a mesma coisa Porque se fizerem Vão morrer do mesmo jeito Era esse o tipo de mensagem Seja numa forca Como faziam os piratas Ou como eles morriam Essa era uma mensagem Que tinha o propósito De ser uma mensagem De propaganda Para que as pessoas Não cometessem Ou não copiassem A mensagem é Não apenas Por que que mataram Jesus Porque tinha uma profecia De que ele morria Daquele jeito Sim Mas a mensagem é Também daquele jeito Para dizer para seus discípulos Parem de falar Parem de falar Desse reino Parem de pregar A mesma coisa Porque se não Vocês terão O mesmo fim Esse era o propósito Então chamar esses ladrões De bonzinhos É uma grande mentira Ou Deixa eu trocar a palavra Mentira Até porque Eu estou colocando em xeque Uma vertente religiosa É um grande engano Os dois ladrões São ruins E ele não vai ficar bom Porque aceitou Jesus É isso que nós precisamos Olhar Quando olhamos Para essa situação O que nós vemos ali São as cruzes Jesus E os dois ladrões Me parece que o que a Bíblia diz É que duas pessoas Estão diante do mesmo salvador Único e suficiente E tem as duas A mesma oportunidade De arrependimento O que nós estamos Vendo É a mesma história Que se repete Na história Das duas mulheres Grávidas e prostitutas Do livro dos reis Que eu usei em outra ocasião O que tem ali Dois pecadores Dois homens maus Que cometeram crimes Que eram passivos De crucificação E entre eles Está um indivíduo Que pode salvá-lo Não mais dessa vida Porque o que eles fizeram É imperdoável Aqui Eles vão morrer É verdade Mas quando nós Olhamos para isso É importante Nós entendermos O que é que está Acontecendo Entre dois homens Maus Quem é que está ali Jesus Na mesma condição O que ele fez Nada Ele não era uma ameaça Para Roma Aliás ele não era uma ameaça Nem para os fariseus Saduceus E religiosos Ele não queria Tomar o lugar deles Ainda que Sua retórica Sua maneira de falar Fazia com que As pessoas Deixassem Aqueles discursos Vazios Dos outros E caminhasse Até ele Como disse Os próprios soldados Quando foram Prendê-los Prendê-los E voltaram De mãos vazias Disseram Para seus Aqueles que haviam Instruído Olha Ninguém nunca falou Como aquele homem Quando você para Para ouvir Não tem o que dizer Desse indivíduo Então quando nós Olhamos Para tudo isso Nós vamos descobrir Que havia uma oportunidade Que oportunidade É essa A que tem aqui A grande verdade É que hoje Aqui Tem inúmeras cruz Inúmeras Uma para cada um De nós Para que? Para pagarmos Por aquilo Que segundo O ladrão São Efeitos Do que fizemos São sentença Do que fizemos Mas Entre todas As cruz Existe uma A de Cristo Que também Continua Onde sempre Esteve Não mais com ele Pendurado Mas ela Pode Nos livrar De tal sentença E que é isso É isso que eu quero ver Com você Rapidamente Coisas Que o ladrão Descobriu na cruz Que tem crente Que leva a vida inteira E não consegue descobrir Primeiro Nós vamos ver A estrutura Do que está acontecendo Para tirá-lo da cruz Porque enquanto o mundo físico Não sabe o que está acontecendo O mundo espiritual Sabe Então se você olhar Inúmeras vezes Quer o povo Nos príncipes Quer os soldados Quer o ladrão Que está à esquerda Todos eles tentam Sem sucesso Uma coisa muito simples Tirar Jesus da cruz Salvou a ti mesmo Ou salvou os outros E não pode salvar a ti mesmo Se tu és o Cristo Desça da cruz Saia daí Porque se você sair Da cruz do meio Ninguém mais Sai da cruz Se Jesus Abandona a cruz Dele Eu Ainda estaria Crucificado Você Estaria Crucificado Eu queria que você Entendesse por isso Quando você Vê o ladrão Da esquerda Falar Ele é Categórico Salvou Né Se tu és O filho de Deus Salva-te A ti mesmo E a nós Olha o que ele está dizendo Se você é poderoso mesmo Saia da cruz E me tire Da cruz É isso que ele está dizendo Eu estou querendo descer Daqui Todas as tentativas Elas são ditas Interrompa esse processo Porque se Você continuar nisso For morto Crucificado E ressuscitar Você quebrou O sistema Você venceu a morte E aí você vai ter condição De dar a vida A todos Por quê? Porque a sua crucificação Aqui É baseada em Inocência Então vamos dar Uma olhadinha Depois de tantas Tentativas Porque eu acho Que vale a pena Nós olharmos isso Com um pouquinho Mais De carinho Jesus vai ser Crucificado É verdade E um ladrão Vai ser Como nós temos O hábito de dizer Ele vai ser Salvo E o outro ladrão Vai ser Condenado E por que Que um foi salvo? Porque ficou bom É Então quer dizer Que o céu É para os bons E o inferno É para os maus Será que é isso Será que é isso que a Bíblia Quer dizer? Eu aceito Jesus Fico bom E agora porque eu sou bom Eu então Mas eu obedeço as coisas Lembra do jovem rico Dizendo para Jesus Não apenas sei Os mandamentos Mas os pratico E Jesus disse Por que me chamas bom? Bom não há Ninguém A não ser A não ser Deus Se Jesus disse Que não há ninguém bom E olha que ainda não tinha morrido Quanto? Quando disse isso para os Ou para o jovem rico O que identifica que a lei Ainda está valendo E se ele obedece Isso daria para ele O adjetivo de bom Se nós colocarmos na cabeça De que O céu é para os bons Nós vamos ter sérios problemas Para seguir a nossa caminhada de fé O que nós precisamos entender É que proposta é essa E é isso que A maturidade nos traz Ele não vai para o céu Porque ele é bom Ele vai para o céu Porque Ou vai ser salvo Porque se arrepende Porque aceitou salvar Uma salvação Que é pela Graça Favor e mere Se ele fosse bom Ele merecer Como ele não é bom Ele não Mas Deus vai Então se você está esperando Ser bom Eu quero te dar uma notícia Não vai rolar Pastor aí Você está alimentando A ruindade do povo Espera eu molhar o bico Eu ainda não terminei Mas quando Eu me deparo Com aqueles dois ladrões Ali ao lado de Jesus Eu vejo as pessoas Que pessoas? As que vão ser salvas E as que não vão Ah, mas eu não acredito Que Deus é bom E vai deixar Alguém se perder A Bíblia diz que vai No exemplo Entre perdição E salvação Está o rico E Lázaro E quem deu o exemplo Foi Jesus E Jesus disse Que o rico Está em tormento E não é porque Tinha grana não Porque logo no capítulo A frente De Lucas 19 Ele entra na casa De um homem rico E disse Hoje veio a salvação A esta Porque dinheiro Não leva ninguém Para o inferno Mas também leva Para o céu não Então nós precisamos É pautar Nossa vida De uma forma correta A salvação Está no meio E um Um aceita E o outro Rejeita E o que aceita Recebe E o que rejeita Se perde É só isso Aqui nós temos Oportunidades Iguais Ladrões Malfeitores Crucificados Morreram A diferença É que um Não conseguiu Ter um entendimento Espiritual Ele queria ser salvo É lógico Que ele queria Mas ele disse Para Jesus Se o Senhor É poderoso Mesmo é o Filho De Deus Desça dessa cruz E me tira aqui também Me salva dessa Enrascada que eu entrei Ele queria ser salvo Mas ele queria Uma salvação Humana Quando eu olho Para o outro ladrão Ele também era ladrão E eu não sei Porque não tenho Conhecimento de causa Talvez até pior Do que o ladrão Da esquerda Tenha feito Mais atrocidades Porque isso Não interfere Eu já falei isso aqui E vou repetir Só para você Que está nos visitando Tem gente Que parece Que tem orgulho De dizer Que vai para o inferno Por um motivo Diferente do outro A fulana Dutera Eu Dutera não Sou fiel No meu casamento Eu só minto Mas pelo menos Eu não vou para o inferno Para o Dutério Eu vou para a mentira Olha que delito Tem gente Que se orgulha Pelo motivo Que vai se perder Engraçado Engraçado Não é Quando nós Olhamos aqui O que nós vamos ver O que aconteceu Aqui Que fez Este camarada Ganhar A salvação Ou receber A salvação Como queiro Ter ficado Bom Que ficou bom Querido Ninguém sabe O que ele ia fazer Ele morreu Na ocasião Para ele ficar bom Ele deveria ter Que ter recebido A oportunidade Ele deveria ter De cita cruz Ter mostrado Que agora Ele estava Transform E aí Ele morria Teve tempo Então não vou dizer Que esse cara Ficou bom E não adianta Me convencer Porque para mim Não ficou Mas o que ele fez Então Aí É um caminho E um trilho Que vale a pena Observar O que esse camarada Fez É o trilho Que todo pecador Que a cruz Está querendo mostrar Com os ladrões Deve tomar Para alcançar Salvação Ou perdição Talvez esse seja O mapa da mina O momento chave Então eu quero Acompanhar rapidinho Esse primeiro culto É rapidinho Depois eu consigo Mas vamos lá 23 41 Preste atenção Olha o que esse camarada Está dizendo No verso 41 E nós na verdade Com Porque recebemos O que os nossos feitos Meré Regrinha básica Esse camarada Vai ser salvo Porque ele descobriu Que estava fazendo As coisas Erradas Quando ele olhou Para a situação Ele mesmo diz Nós estamos aqui Recebendo o feito Ou o resultado Daquilo que fizemos Nós estamos aqui Por merecimento O que esse camarada Está fazendo aqui É reconhecendo Seu próprio Pecado Se eu quero Salvação Eu preciso reconhecer Que eu sou pecador O grande problema É que as vezes Para aliviar O que eu faço Eu procuro olhar Alguém que faça Algo mais horrendo Do que eu Pior que o meu Então ao invés De olhar Por isso Que eu sempre Digo aqui Quem encontra Com Deus Não tem tempo De olhar Para os outros Por isso Que o profeta Isaías Quando diz No ano Em que eu vi O Senhor Sobre um alto E sublime trono A primeira coisa Que eu disse Foi Ai de mim Porque diante De Deus Eu não penso Na minha mulher Diante de Deus Eu não consigo Ver ninguém Você só consegue Ver a vida Dos outros Quando você está Diante de Satanás Porque Satanás É acusador Ele é perverso Ele quer denegrir Enquanto Deus Quer recuperar Quando o ladrão Da cruz Da direita Diz Nós na verdade Estamos aqui Com justiça Ele está reconhecendo Aquilo que ele Fez O texto não diz Que ele fica bom O texto só mostra Arrependimento E confissão O texto não vai dizer Que ele ficou bom E que agora Ele vai entrar no céu Porque ele é bom Não O que o texto Está dizendo Em primeiro lugar É que ele reconheceu Que o que ele fazia Era errado E está confessando Aquilo diante de Jesus Então quando eu reconheço Que o que eu faço É errado Quando eu olho para mim E vejo o meu erro Quando o erro das pessoas Não subestimam O meu Nem minimizam O que eu estou fazendo Isso significa Que eu entrei No trilho Da salvação A Bíblia diz A Bíblia diz que Aquele que Confessa e deixa Alcança Misericórdia Quando olhamos para isso É isso que vemos E o verso 41 Ainda vemos a segunda coisa Mas este Este quem? Este que está no centro Ele não fez nada Bom Se ele não fez nada Tem algum problema Como é que ele não fez nada? E está no meio de nós Nós estamos aqui Porque merecemos E ele está aqui Sem fazer nada Para estar aqui O que este camarada Acaba de dizer é Ele é o sacrifício Não há motivo Para ele estar aqui A não ser Nos dar a vida Eterna Não tem outro propósito Ele não merece Então se ele não merece Por que ele está aqui Poderoso do jeito que é Ressuscitando pessoas Curando Repreendendo o vento E mar Detentor de tanto poder Por que é Que ele está aqui Se ele não fez mal nenhum O que este camarada Está descobrindo Que quem está do lado dele É alguém que está morrendo Por ele Pô pastor Se vai morrer por ele Então ele tem que sair Dali vivo E Jesus vai pagar Não no mundo físico Mas para pagar Uma dívida Espiritual Se nós olharmos Para isso Nós vamos Entender Que ele Reconhece o sacrifício Ô gente Está lá o salmista Dizendo Que darei eu Ao Senhor Por todos os seus Benefícios Esse texto Não quer falar De dar dinheiro De dar tempo De dar nada O próprio salmista Pergunta E depois responde O que eu vou fazer Que darei Eu ao Senhor Por todos os benefícios Tomarei do cálice Da salvação Velho Testamento A coisa mais preciosa Que temos É olhar para a cruz E descobrir Que ele era inocente E morreu por mim E morreu por mim Sendo eu Pecador É isso que o ladrão Enxerga E que a gente vive A vida inteira E muitas vezes Não consegue entender Nós vivemos A vida inteira Olhando para o pecado Dos outros Ao invés de olhar Para nós Ao invés de reconhecermos O que fizemos O que estamos fazendo E que somos Merecedores Ah, mas eu me acho bom Pois é Mas o mundo espiritual Não acha O mundo espiritual Diz Jesus mesmo disse Não há Ninguém bom Olha que o filho O jovem rico Chamou Jesus De bom E Jesus disse Nem eu Sou bom Ou melhor Está sendo esperado Para você virar Mas pastor O senhor não está dizendo É graça É graça Mas por exemplo Só se der tempo De você se arrepender Eu falei para vocês Eu pensei muito Em salvação O dia que eu fui fazer O exame Falei lá Que deram Um remédio em mim Eu dormi pelado Cordei vestido Não sei o que fizeram Comigo E se eu tivesse Me dado aquela anestesia E não tivesse voltado Eu já tinha que estar Com o passaporte Carimbado Se não pensa Estou chegando lá E aí Vinde bendito Não, bendito É na outra sala Aqui é Chega aí mesmo Alô Você entra nessa cadeira Pegando fogo Que já vou te atender Pensa Manda aí Eu põe o endereço errado Você está rindo O assunto é sério Demais da conta Quando nós olhamos Para aquele texto ali Aquele ladrão Descobre naquele momento Que quem está Do lado dele Quem é? É o Senhor Olha que coisa Quem é que está aqui? O Senhor O que ele é? Inocente E eu Culpado E por que ele está aqui? Para me dar A salvação É isso que esse camarada está E por que? Porque eu sou bom não Mas porque eu vou lutar Para melhor Para melhorar É isso Céu não é para bom Céu é para ruim Rapaz Mas os ruins entram no céu Não entram Porque recebem um novo corpo Olha que beleza Mas eu vou tentar ser bonzinho Não tenta ser bonzinho Tenta ser obediente Não tenta ser bonzinho Tenta ser honesto Com o que você sente Com o que você quer Para com essa palhaçada De ficar encobrindo Ah meu Deus Eu sou fraco A carne é fraca Mas o pecado não é vitamina Hoje caiu um valente Um homem de Deus Hoje Pelo menos eu soube Hoje Pensa a tristeza Um homem bom Não Um homem ruim Igual a mim E a você Mas que não conseguiu Ou conseguiu controlar Só por um tempo E depois não conseguiu Olha o desafio Da vida O que é? Nós não estamos aqui Gente Para sermos bons Não é isso Nós estamos aqui Para sermos obedientes Lutar contra a maldade Que há dentro de mim Que o pecado colocou E a cada dia Eu vou ser Mais consciente Do que eu fui ontem Mais vigilante Do que eu fui ontem Orar mais Do que eu orava ontem Prestar mais atenção Porque nós estamos vendo Gente Que admiramos Caindo Que dirá Nós Quando olhamos Para esse texto O que vemos? Ele descobre Que Jesus é Senhor E aí Diga-se de passagem Não pode ter sido Na cruz Não pode A Bíblia diz Que a fé Vem pelo Vem pelo Ouvir Então você não vai me dizer Está lá os dois ladrões Aqui Um à esquerda E outro à direita Porque é que Um ladrão Reconheceu Jesus E o outro não Porque está crucificado Na cruz e na dor Todo mundo procura Então por que o outro Não procurou? Na cruz e na dor Todo mundo reconhece E por que o outro Não reconheceu Não foi a cruz Não Foi a proximidade Com a história Provavelmente a história De Jesus já andava Permeando o coração Daquele homem Num ambiente Onde ele ia Com as pessoas Que ele andava Ele estava próximo Por isso que o evangelismo É algo Importantíssimo E missões É algo extraordinário Da igreja Porque quando eu olho Eu vejo A possibilidade Para os dois Mas pastor Então o outro É injusto Não Porque Jesus Estava fazendo Naquele lugar Talvez a história Não interessasse ele Porque ouvir falar De Jesus Era falar Mal Dele Era falar De suas mazelas De suas maldades De suas debilidades E ele não estava Muito afim disso Então ele fazia Ouvido de mercador Entra aqui Sai aqui E vai embora Os dois morrem Como maus Essa é a grande verdade O ladrão Não virou santinho Porque Porque difunto Não vira santo Entendeu? Você não fala mal Do difunto Quando está morto Em consideração A família Se dia no velório O camarada Foi dar uma palavra Falou Estamos aqui Diante de um homem distinto Um bom pai Um bom marido Um excelente amigo Um cara extraordinário A viúva estava sentada Perto do caixão Falou para o filho Vai ver se é seu pai Que está lá mesmo Porque eu acho Que trocaram o difunto Difunto não se defende Mas também não fica Bom Esse é o grande problema As pessoas estão Buscando uma bondade Que não vão encontrar E aí elas começam A maquiar E trocá-la Em buscar uma linha De compensação Não Deus entende Do jeito que eu sou E por isso Eu vou dar uma oferta Generosa Por isso Eu vou dar Umas cestas básicas Por isso Eu vou trabalhar Na igreja Porque aí Eu trabalho aqui E compenso aqui Não é Processo compensatório É graça É favor que você E eu não merecemos Ele descobre Que Jesus é Senhor Mas esse texto Também Ele descobre algo Extraordinário Lembra-te de mim Boa memória Está falando para Jesus Aí Jesus As pessoas me esqueceram Os homens me esquecem O que sobra no Senhor Falta Na humanidade Memória Lembrança Pelo menos É assim É só eu pegar Alguém daí E colocar aqui em cima Para cantar um hino Para ministrar uma palavra Que as pessoas Vem Pastor Sabe o que está acontecendo Com o fulano? Sabe o que está Devendo o negócio? Está fazendo assim? 1923 Participou no finalzinho Da guerra Aí eu olho para a pessoa E penso Qual ladrão esse é? Precisa ter um encontro Com Deus Para parar de olhar Para a vida do Do outro Ele está dizendo Senhor Lembra de mim Por quê? Porque eu não mereço Então preciso que o Senhor Lembre Porque se eu merecesse O Senhor não ia Esquecer Ele ainda está no processo Ele está morrendo A diferença é que um ladrão Quer ser salvo nessa vida Esse é o da esquerda E o outro Já chegou à conclusão Que aquela vida Foi embora Ele pede a outra salvação Porque ele entende Que o momento ali Não tem mais A ver com o mundo físico Ele já viu Que Jesus é poderoso Sabe que ele pode Descer da cruz Mas ele não vai E por que ele vai fazer Se ele é inocente Filho de Deus Porque ele é o sacrifício E é isso Que ele vai mostrar Para todos nós Mas É o final do 42 Lembra-te de mim Quando Quando Entrade no teu No teu Ele roubava para quê? Para ficar Ficar Rico Ele roubava Para ficar rico Para conseguir comprar Boas coisas Para fazer uma casa Excelente Para conseguir Andar num carro bom Comer boas comidas Usar Boas roupas Melhorar Seus relacionamentos Interpessoais E provavelmente Enriquecer De uma tal forma Que um dia Pudesse sentar Ao lado de César Ele é um homem Ambencioso Tão ambicioso Que rouba O que ele queria? Provavelmente Está um dia No mundo dos vivos Sentado Num banquete Do lado De um imperador De um rei Vamos dizer Assim Ainda que Roma Não tinha monarquia Mas de um imperador Isso é o que queria Os dois ladrões O outro Continua querendo E está preocupado Em descer Daquela cruz E prosseguir a vida Só que o outro Descobriu Que quem estava Do lado dele Também era Rei Só não era rei Neste Mundo Ele era rei Ele tinha um reino E por isso Ele diz Senhor Lembra de mim Quando o senhor Entrar No teu Reino Esse homem consegue Me mostrar Sabe Que ele lutou Tanto Para viver E ter a oportunidade De estar Do lado de um rei E agora ele tem A oportunidade De fazê-lo E não vai deixar Isso passar Quando ele termina De dizer isso Jesus diz Para ele No verso seguinte Diz-lhe Jesus Em verdade Te digo Que Hoje Estarás comigo No Pronto E o outro O que é que aconteceu Com o outro Ele também morreu E morreu Sabe por quê Porque continuou Ruim Não Ruim O que foi Para o céu Também era Desculpe usar A expressão Tão superficial Assim Mas aquele que foi Salvo Também era Nossa salvação Irmãos Não tem a ver Com nossa bondade Pare com isso Nossa salvação Tem a ver Com arrependimento Com luta Para diminuir A cada dia Para melhorar A todos os dias E o que ficar Sobrando O que sobrar Sabe o que Deus Diz para Paulo A minha graça Te basta É assim que funciona Hoje eu vejo Muitas pessoas Umas Cobrando de si Um estilo de vida Que a Bíblia Nunca pediu Outras Acreditaram Tanto nisso Que buscam Um ambiente Compensatório Para enganar A si mesmo Outras pessoas Já desistiram Porque descobriram Que não vai rolar Esse negócio De ser bom Não vai rolar Esse negócio De ser perfeito Não vai rolar Sabe Porque muitas vezes Eu depois de tanto tempo Ainda olho para uma mulher Ainda olho para um homem Ainda olho para algo Que eu não tenho Eu tenho uma cobiça Eu tenho uma inveja Eu tenho uma língua Que salta Palavras Que eu não deveria Estar falando Pois é Você queria Ficar bom E não é isso Que a Bíblia está pedindo A Bíblia está pedindo Seja honesto É isso Seja obediente Faça o que Deus Disse para Caim Lute todos os dias Porque o pecado Está na porta Mas é a você Que cumpre Dominá-lo Não é o Espírito Santo Que tem que dominar O meu e o seu pecado Não é Deus Que tem que dominar O meu e o seu pecado Ele nos dá força Para fazê-lo Mas por que é Que eu não tenho força Porque provavelmente Você está andando Mais próximo A oposição Do que o aliado Como é que você Quer força Para controlar pecado Se você só lê O que não deve Só anda com o que não deve Com quem não deve Só faz o que não deve A fonte da força Está lá Quem está perto Se beneficia dela Quem está longe Se prejudica Pela ausência dela Pare De querer ser perfeito Pare de querer Enganar você mesmo Por detrás De roupas Por detrás De comportamentos Que muitas vezes Não tem nada a ver Com a sua realidade E apenas algo Para enganar as pessoas Mas nós não enganamos O mundo espiritual Eu estou aqui hoje Primeiro falando Para mim Primeiro olhando Para mim Sabe E enxergando As minhas Mazelas Que talvez você Nem saiba Nem minha mulher Que está aqui À frente Sabe Porque a proximidade Com Deus Ela vai fazendo As coisas ruins Ficarem para trás As pessoas As pessoas Às vezes Nem vão conseguir Mais Ver o erro Porque ele não está Mais no seu comportamento Ele está No seu Pensamento Mas Deus não olha A aparência Deus olha para o Coração E o que Deus não rejeita É um corpo É um corpo bem vestidinho Uma Bíblia na mão Um cabelo grande Não O que Deus não rejeita É um coração contrito E quebrantado Sabe O que eu vim dizer Para você hoje Que é possível Você buscar a santidade E eu também Que é possível Que você viva Uma vida extraordinária Ao lado de Deus Conseguindo controlar O mal Que só vai sair De mim e de você Quando recebermos De Deus Um novo Corpo Para de querer ser bom E passe a ser obediente Termino aqui Quando Uma história contada De que um pai Chama um filho E diz assim Vai ao meu campo E trabalhe lá Ele diz Vou Mas não vai O pai vai no outro filho E diz Vai ao meu campo E trabalhe Ele diz Não vou E vai E aí Jesus pergunta Qual dos dois obedeceu? Os dois Não estavam com vontade De ir A diferença é que Um disse para o pai Vou Mas não foi E o outro Diz Não vou Mas depois foi Eu queria que você Olhasse para você E dissesse Estou com vontade De mim Chapar o coco Tomar uns graus Dar uns tequinhos Que tem um tempão Que eu não dou Cheirar uma carreirinha Pegar uma dona Pastor Estou subindo Pelas paredes Suba pelas paredes No pote Vire homem aranha No campo do desejo Mas fuja das ações Domine-se Gente é possível O Espírito Santo Do Senhor É conosco Agora não queira Eu vou ser bom Menino A turma que eu achei Pelo menos que me procurou Dizendo que é bom Está tudo Na bagunça Porque descobriram Que não vai rolar Você vai Senhor Tem misericórdia Olha lá Oh Jesus Só me dá força Controlar é comigo Mas me ajuda Sai daqui Para viver Um extraordinário Porque se não Já já Sabe onde você vai estar Lá fora Porque vai descobrir Que o que te propor É inalcançável Música 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 Legenda Adriana Zanotto